Casa e Sim! Olá pessoal, eu sou a Ana E eu sou a Darlene E sejam muito bem-vindos ao nosso canal Se você já é uma noivinha Casa e Sim, não esquece de dar o seu like Se você ainda não é, se inscreve no nosso canal e nos siga nas redes sociais O nosso Instagram é Arroba canal Casa e Sim E o tema de hoje é sobre os fornecedores essenciais para o seu casamento Não importa se o seu casamento vai ser uma grande festa Ou se vai ser um mini wedding, por exemplo Tem fornecedores que são essenciais e que com certeza você precisa E o primeiro e o mais comentado, o mais esperado, o mais acordado de todos os convidados É o bufê Sem ele, minha filha, sua festa é a prova abaixo Sua festa pode ser a mais simples possível Mas você precisa contratar um bufê de qualidade Não estou dizendo um bufê sofisticado, com as comidas assim diferentes Estou falando um bufê que tenha serviço de qualidade, comida gostosa em quantidade É o que fica na memória das pessoas E muita gente banaliza em detrimento da decoração Eu já fui em um casamento que os noivinhos se propuseram a oferecer só salgadinho Porque é o que eles podiam oferecer E foi show de bola Esses dias eu estava listando com meu marido os casamentos assim que tinham comida mais gostosa Quero ouvir isso aí, fala amigo E esse, o seu não entrou na lista Olha lá, olha aí ó Este elemento, cara de pau Vagabundo Porque o Gabriel falou que não lembrava do seu porque ele chegou no final dessa festa É mentira, é mentira Mas eu estava no meu top Estava no meu top, eu fui a 6 casamento Estava no meu top 6 Você vai morrer Mas eu já falei bem do casamento da Ana, que ele conversa por ouvido a dedo Então eu não vou ficar aqui, né Me delongando Me alongando Cuidado quando a mulher vai... Ah, está, escutido Mas enfim, eu fui a esse casamento E foi muita comida Muita comida, muita comida Saí de bucho cheio, muito bom E só salgadinho, tá? Só salgadinho variado O segundo fornecedor essencial é o fotógrafo Porque é ele que vai registrar esses momentos tão importantes Então você vai ter um momento muito especial, muito mágico Vai estar linda, maravilhosa E as fotos, nenhuma valoriza Aquelas fotos assim, bem... Bem... Porrequinha, bem capelinha Valoriza um fotógrafo Se você puder, muita gente fica na dúvida, né Ah, eu só tenho dinheiro pro fotógrafo Será que vai fazer falta a filmagem? Gente, eu até comentei isso com uma noivinha A filmagem pega coisas que a foto não pega, de verdade Só que as fotos são muito mais aproveitadas do que a filmagem Eu não sou contra Eu acho que se você puder pagar Faça mesmo Porque você vai ter boas memórias Você vai ver a reação das pessoas Exatamente, eternizar os momentos Mas se você não puder Um bom fotógrafo, tá? Que vai te dar um trabalho assim de qualidade Não menospreze esse profissional A gente tem até um vídeo falando sobre fotógrafo Pontos que você tem que levar em consideração Antes de contratar um fotógrafo Ou vai estar no link da descrição Ou vai estar aqui Eu minto, mentira Vai estar nada Não segue, não vai estar Você que lute Procura aí Ela sempre fala isso e nunca coloca É, realmente Próximo é loja de roupa Sim Eu sei que o que você está mais sonhando É com o seu vestido E procure mesmo Porque às vezes aquele vestido dos seus sonhos Quando você encontra Está na terceira, quarta locação Já está todo arranhado Todo remendado Procura uma loja que tem tempo no mercado Mesmo que ela não seja grande em rede social Mas se ela já for uma loja física Que está há um tempo já Aí no mercado Valoriza essa loja Porque tem muitos donos que ainda não viram Donos de loja física Que ainda não viram valor no mercado digital Mas isso não quer dizer que a loja dele não seja boa Vê a quantidade dos seus padrinhos Eu tenho 10 padrinhos Essa loja atende Tem a roupa padronizada para todos os padrinhos Muitas lojas Quase todas Se você fechar os seus padrinhos nessa loja Você ganha a roupa do noivo Ou a roupa da mãe da noiva De graça, de cortesia Então pesquisa direitinho Procura outras noivinhas que já fecharam com lojas Mas indicação é sempre a melhor opção Porque a pessoa já passou por aquela experiência E também é bom ficar antenada nos modelos Porque a gente, como acompanha muitas noivas A gente vê assim, modelos muito antigos Muito, mas eu falei assim E quando eu falo muito antigo Não estou falando de 30 anos atrás não Mas modelos que você já olha Você já vê que tem um aspecto Assim, bem de modê, sabe? E estão sendo alugados Para noivinhas que não tem conhecimento Que assim, às vezes só busca o valor Ah, quero só um vestido muito baratinho Se for para um lugar muito barato É melhor até você ver noivas Que já estejam revendendo Porque às vezes o próprio fornecedor dos vestidos Pegam esses assim, esses trapos Com perdão da palavra E vendem como se fosse Na última volta em Paris E tem noiva Eu olho e fico até entristecida Não sei você Aí pede a opinião Gente, está bonito Então você te fala assim A gente não quer menosprezar o sonho da pessoa Mas é porque assim Realmente a gente vê Como está drástica a situação Em comparação O que ela pode ter hoje E procurando Tendo assim um valor mais em conta E fica então a dica, tá? Pesquisar de noivinhas Que estão revendendo Em sites como a Enjuei Que tem muita noivinha que coloca lá O site da China também Que tem um valor muito acessível Você pede com antecedência Depois é só ajustar A gente tem noivinhas Que passaram por essa experiência E foram bem sucedidas É um site assim Bem confiável, né? Pra poder ter certeza Que o modelo vai ser exatamente Aquele que está ali O próximo item Que é muito importante É o cabelo e a maquiagem Porque eu sei que é um serviço caro Quando é feito pra noiva E às vezes Nem eu entendo Por que é tão caro assim Sendo que se a madrinha Fizer a mesma maquiagem É metade do valor Eu sei que é um serviço caro Mas tem que ser Com uma profissional Que vai saber cuidar do seu cabelo Tratar aquele penteado Pra que ele sustente Até o final da festa Pelo menos até, né? Nas quatro primeiras horas Depois se a noivinha for Abalar o angufo Assim, né? Se jogar na pista de dança É um milagre mesmo Mas tem que ser uma pessoa Que vai realmente conseguir Fazer com que o seu penteado Tenha uma durabilidade maior Uma maquiagem também De qualidade Então não menospreze Às vezes, né? Você quer me maquiar em casa Se você não for profissional Repensa isso aí Vê se, né? E outra coisa também Esse fornecedor Tem que fazer um teste Se ele falar Ah, eu não faço teste Confia Sai dele Ele tá com preguiça E má vontade Você tem que fazer o teste Do cabelo e da maquiagem Porque você tem que saber Se aquele penteado Dos seus sonhos Vai ficar legal No seu cabelo Se você comprou Um acessório Eu tinha feito isso Eu tinha alugado Junto com o meu vestido Um acessório Quando eu levei Pro meu cabeleireiro O penteado que eu queria Ficar muito diferente Com aquele acessório Aí eu tive tempo De trocar o acessório Falar com a loja Isso porque eu fui fazer A prova do penteado antes E a maquiagem É a mesma coisa Você tem que saber Se a maquiadora Tem o tom da sua pele Se ela vai atender A sua expectativa De maquiagem Então assim Tem que fazer o teste Se o seu fornecedor Ah, ele faz meu cabelo Há 10 anos Mas ele não quer fazer Ele tá de má vontade Vai pra outra Decoração É a beleza do seu casamento Você tem que contratar Um fornecedor Que você confia Que você já viu o trabalho Que você já segue Nas redes sociais Que ele é consolidado ali Se você vê depoimentos De pessoas É melhor ainda Tem o site Casamentos.com Que ele dá uma segurança Porque ali tem nota Tem prêmio Tem avaliação E você vai falar pra ele O que você quer E ele vai realizar Vai saber Ah, sua paleta de cor Combina com isso A proposta que você quer Combina com isso Você quer um cantinho Pra fazer isso Fica melhor aqui Então o decorador A função dele é abrir a sua mente Pra coisas que você nem imaginou E se ele não fizer isso E valorizar o espaço também Do seu casamento Saber os locais certos Pra determinadas decorações Que às vezes você acha Que vai ficar legal aqui Mas ele sabe E aproveitar um outro ambiente E o outro Por último Mas não menos importante Que foi só pra não ficar tendencioso Porque vocês sabem Que a gente trabalha com assessoria de casamento Mas é A cerimonialista Prazer As mais bonitas E competentes E competentes Por quê? Muitos noivinhos Até mesmo por falta de conhecimento Banalizam esse serviço Ou então Acho ótimo A minha amiga vai me ajudar Vai fazer pra mim Olha o que tem de relato Que não é nosso São de noivinhas Falando que as amigas Não deram conta na hora Que muita coisa passou despercebida Porque não são profissionais Não tem experiência Então assim Não tem aquele tato Até mesmo pra surgir um pepino Como é que eu vou resolver? É aquele surto coletivo, né? Ah! O que eu faço? Então muita gente Até por falta de conhecimento Acaba banalizando E às vezes também por causa do valor Muita gente acha Que Ah! É um serviço caro Não posso pagar Só que amiga As cerimonialistas Elas tem uma rede de contato Então elas sabem Um fornecedor Que vai ser de acordo com o seu preço E muitas vezes Ela consegue Descontos Para você Então você acha Que vai estar pagando a mais Mas na verdade Você pode até economizar E fora a segurança Que ela vai te dar Porque todos os problemas Que surgirem Ela vai saber como resolver No seu casamento Você não quer ter estresse Você não quer que seus convidados Se estresse Você quer que eles aproveitem A sua festa Não que eles sejam Prestadores de serviço Exatamente E muita noivinha Se frustra com a ajuda Da amiga Porque você tem uma expectativa Da participação da sua amiga Ela não é profissional Ela não está ali para isso Ela está para te dar uma força Então chegar na hora da festa Ela vai querer se divertir Porque ela não é fornecedora Ela é convidada E ela não sabe o que está fazendo Ela está assim Quebrando um galho E o cerimonial do dia Que é o serviço Mais básico Da cerimonialista Ele não se resume Ao dia do casamento Ele vem 40 dias antes Então Mesmo o menor trabalho Da cerimonialista Começa muito tempo antes Então na verdade Você não está gastando Esse dinheiro A mais no seu orçamento Você está economizando Porque você vai mostrar Para a cerimonialista O meu orçamento é X Eu quero isso 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 E aquilo Ela vai fazer O possível Impossível Para tentar caber O seu sonho No seu orçamento E se não der Ela vai te dar As melhores opções Que caibam no seu orçamento Evitando o máximo Que você se frustre Ou que você fique triste Ou que você contrate Um fornecedor Que não atenda As suas expectativas Não é à toa Que a gente fala Que é um investimento Porque é mesmo Que nada Valor nenhum Vai compensar A sua paz A sua tranquilidade A sua segurança E outra coisa Só para finalizar O serviço de cerimonial do dia Não se resume Só ao momento do cortejo Entrou os padrinhos Entrou as mães As daminhas Pronto É para isso Que a cerimonialista serve Não Ela acompanha Todo o andamento Da sua festa O cronograma O tempo certo De fazer determinadas coisas E fora outras Outras atividades Durante o decorrer da festa Ela chega antes Para ver se está tudo ok Alinha todos os fornecedores Alinha com todos os fornecedores Para andar tudo em unidade mesmo Então achar que o cerimonialista Só trabalha na hora Das entradas É conhecer muito pouco mesmo Esse trabalho E está muito imaturo Assim nos preparativos do casamento Porque é muito mais do que isso Mas a gente quer ouvir a sua opinião Qual é o fornecedor Que você mais valoriza Que você está disposta A investir mais Se for preciso Bota aqui nos comentários Que a gente quer saber Então é isso Um beijo Até a próxima Caso sim O que você está dispostando O que você está dispostando